Se hoje tem cerveja, hoje eu tenho alegria, você tem essa matratura, vai rolar piribiri, você como é? Se hoje tem cerveja, hoje eu tenho alegria, você tem essa matratura, vai rolar piribiri, você como é? E o ai ai E o 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 ai É no balanço, é no balanço, vem, olha a balança Balança, balança, olha a balança aí Balança, vem, balança, vai, balança Olha a balança aí, se hoje tem cerveja Hoje eu tenho alegria Se tem essa madrador, vai rolar, piripiri Oxi, como é Se hoje tem cerveja Hoje eu tenho alegria Se tem essa madrador, vai rolar, piripiri Oxi, como é E aí Perê-perê Perê-perê E aí Perê-perê E aí Perê-perê E aí E aí Perê-perê 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 E aí? E aí? Peri-peri Ei, ei Peri-peri E aí? Peri-peri Vem, 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 vem Peri-peri E aí? Peri-peri Simbora, simbora, simbora Hoje tem cerveja E aí, senhor Hoje tem alegria E aí, senhor Você tem uma tratova, agora peri-peri Se hoje tem cerveja, se hoje tem alegria, se tem essa madrador, vai rolar piripiri Se hoje tem cerveja, se hoje tem alegria, se tem essa madrador, vai rolar piripiri E aí? Vocês pediram, agora segurem! Menino, quem vem de lá É união de gente bamba, chora a viola pra gente sambar O meu samba é duro, olha aí Samba nega, do bala e o gancho, quebra a viola pra gente sambar O meu samba é duro, olha aí Samba nega, do bala e o gancho, quebra a viola pra gente sambar O meu samba é duro, olha aí Samba nega, do bala e o gancho, quebra a viola pra gente sambar É união de gente bamba, chora a viola pra gente sambar O meu samba é duro, olha aí Samba nega, do bala e o gancho, quebra a viola pra gente sambar O meu samba é duro, olha aí Samba nega, do bala e o gancho, quebra a viola pra gente sambar O meu samba é duro, olha aí Samba nega, do bala e o gancho, quebra a viola pra gente sambar Samba nega, do bala e o gancho, quebra a viola pra gente sambar Aê Moça, Dossela Láveu Say o samba que o hancho, o uma voa pra janela Lapinho Samba que o hancho, a voa pra janela Láveu Say com a Fê na Sô E o Nunca pensa assim, com duas de do ovo, o uma fé na Sô O Nunca pensa sim, te diga que ai Saí, Verena開ira Aê, moça dozela Moça dozela Aê, morena linda Aê, moça dozela Papinho, samba que eu adoro Tua boa pra janela Papinho, samba que eu adoro Tua boa pra janela A meu saci com a pernazou Tua boa pra janela Me diga que aê Aê, morena linda Aê, moça dozela Morena linda Aê, moça dozela Papinho, samba que eu adoro Tua boa pra janela Papinho, samba que eu adoro Papinho, samba que eu adoro Tua boa pra janela Tua boa pra janela E apanhou, apanhou, e apanhou E apanhou, e apanhou E tratava numa de quando dizia na mulher de um merda Apanhando, apanhou, apanhou E apanhou, e 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 apanhou Quem é o férié É o da Oh, oh, oh Menino, se me chama também Eu vou Quem é o fera é Quem é o sator Menino que me chama também Eu vou Eu vou subir na latinha Eu vou subir sem parar As meninas que são quebradas Não marca a bodeira e começa a sambar Eu vou subir na latinha Eu vou subir sem parar As meninas que são quebradas Não marca a bodeira e começa a sambar Se o trio atolou Chame o gato Se o trio não rolou Chame o gato Se o trio atolou Chame o gato Se o trio não rolou Chame o gato Eu vou agastar 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 Menino que me chama também E eu vou Quem é o peré? Quem é o trator? Menino que me chama também E eu vou Eu vou surrir na latina Eu vou surrir sem parar As pintinas que estão quebradilhas Com a caboteira e começa a sambar Eu vou surrir na latina Eu vou surrir sem parar As pintinas que estão quebradilhas Com a caboteira e começa a sambar Seu trio vai dolo Já me o trator Seu trio não ouro Já me o trator Seu trio vai dolo Já me o trator Seu trio não ouro Já me o trator Eu vou arrastar E aí, Jujuba, que é prateira total, hein? E aí, Jujuba, que é prateira total, hein? Que gostou, patrador, a porta do Império de Procas! Agora eu quero ver você sambar com a menina Agora eu quero ver você sambar Agora eu quero ver você sambar Samba, Yoyo, Samba, Yaya Olha, Samba, Yoyo, Samba, Yaya Olha, Samba, Yoyo, Samba, Yaya Quem olha pro mar vai ver sireia Quem olha pro mar vai ver sireia Mas eu, mas eu escuto o som de um avião Eu escuto o som de um avião lá E o Samba começou agora E o Samba começou agora E o Samba começou agora E o Samba começou aqui Agora eu quero ver você sambar 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 Samba, Yoyo, Samba, Yaya Samba, Yoyo, Samba, Yaya Samba, Yoyo, Samba, Yaya Quem olhar pro céu vai ver estrelar Quem olhar pro mar vai ver sereia Mas eu, mas eu escuto o som de um avião Eu escuto o som de um avião O samba começou agora O samba começou agora Mas é que o samba começou agora Mas me diga que o samba começou agora O samba começou agora E é que o samba começou agora O samba começou agora Quando eu vou pro samba É pra samba Quando eu vou pro samba É pra samba Quando eu vou pro samba É pra samba E rala o pouco 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 São o samba Trator do indivíduo que brota 71800025269 E aqui Aqui Música 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 Essa menina refia Essa menina refia Essa menina refia Essa menina refia Que beleza tem calma de rosa contando no centro Vai tentar me ser feliz Que beleza tem calma de rosa contando no centro Vai tentar me ser feliz Essa menina refia 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 E essa menina refia Essa menina refia Essa menina refia A menina do deserto é morta, no samba ela entra na roda, querido samba A menina do deserto é morta, no samba ela entra na roda, querido samba Essa menina repite no samba, essa menina repite no samba, essa menina repite no samba Rolou com o Chico, rolou fofoca Eu não quero isso comigo não Se o domingo tem o samba na ladeira Samborim, é toda sexta-feira Samba S.A. E só tem gente bamba Samba Trator, samba Boto Samba Se o domingo tem o samba na ladeira Samborim, é toda sexta-feira Samba S.A. E só tem gente bamba Samba Trator, samba Boto Samba É fio, é fio, fia Olha fofoca Saia dessa baixaria, rapaz Saia dessa baixaria Rolou com o Chico, rolou fofoca Eu não quero isso comigo não Se o domingo tem o samba na ladeira Samborim, é toda sexta-feira Samborim, é toda sexta-feira Saia dessa baixaria Essa garrafinha comadre lua é pra nós beber Se você quebrar, você vai pagar a garrafa Essa garrafinha comadre lua é pra nós beber Se você quebrar, você vai pagar É pinga, é pingação Essa garrafinha comadre lua é pra nós beber Se você quebrar, você vai pagar a garrafa Essa garrafinha comadre lua é pra nós beber Se você quebrar, você vai pagar É pinga, é pingação É pinga, é pingação E é pinga, é pingação É pinga, é pingação Obrigado meu Deus, esse é o Samba de Roda Samba Tratou A máquina, o avassalador Vou-me embora pro sertão Viola, meu bem, viola Eu aqui não minto bem Viola, meu bem, viola Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão Aqui não me do bem Viola, meu bem, viola Viola, meu bem, viola Vou-me embora pro sertão Viola, meu bem, viola Viola, meu bem, viola Eu aqui não minto bem Viola, meu bem, viola Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão Aqui não minto bem, eu viola, meu bem 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 Uma abraça meu amigo Lúcio Luciano Ramos Saia dessa baixaria O telefone tocou Foi sua mulher que ligou Se o telefone tocou Foi sua mulher que ligou Vá pra casa se ligará Lida Amanda não é sua mulher Capila é meu amigo rapaz Olha aí, mas quem manda nele é a mulher O que é, o que é capila? O que é, o que é capila? Ele falava, já vou pra casa ou mulher O que é, o que é capila? Ele falava, já vou pra casa ou mulher O que é, o que é capila? Ele falava, já vou pra casa ou mulher Se o telefone tocou Foi sua mulher que ligou Se o telefone tocou Foi sua mulher que ligou Vá pra casa se ligará Ele tá Amanda não é sua mulher Capila é meu amigo rapaz Rapaz Olha aí, mas quem manda nele é a mulher O que é, o que é capila? O que é, o que é capila? Ele falava, já vou pra casa ou mulher O que é, o que é capila? Ele falava, já vou pra casa ou mulher O que é, o que é capila? Ele falava, já vou pra casa ou mulher Olha o que é, o que é capila? Ele falava, já vou pra casa ou mulher O que é, o que é capila? Se o telefone tocou A menina do sobrado Mandou-me chamar do seu criado A menina do sobrado Mandou-me chamar do seu criado E eu mandei dizer a ela Que estou vaquejando o meu gado E eu mandei dizer a ela Que estou vaquejando o meu gado Alô, vaqueira, eu só gosto de samba rosado 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 A menina do sobrado Mandou-me chamar do seu criado A menina do sobrado Mandou-me chamar do seu criado E o Mantes de Veray lá, eu sou batuja no meu gás És o Mantes de Veray lá, eu sou batuja no meu gás Alô, barzinho, só gosto de samba rosado Alô, baquira, eu só gosto de samba rosado Alô, baquira, eu só gosto de samba rosado A menina do sobrado, manda-me chamar no seu cria A menina do sobrado, manda-me chamar no seu cria Mas eu mandei dizer a ela que estou vaquejando o meu gás Eu mandei dizer a ela que estou vaquejando o meu gás Alô, baquira, eu só gosto de samba rosado 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 Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha Um facão de sete arroba, um roçado e uma varinha Uma cesta de ouro Sete centavos da linha e o trincor O trincor, pedindo o trincor Foi sua mulher que ligou Jogo barro na parede, o barro colou Chame o trato Jogo barro na parede, o barro colou Chame o trato O barro colou 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 Que doenta, rapaz É o trato Que doenta, rapaz É o trato O barro colou 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 Que doenta, você tá se requebrando Que doenta, você tá se requebrando Sai da frente, sai da frente É o trato que tá passando Sai da frente, sai da frente É o trato que tá passando Que doenta, rapaz É o trato Que doenta, rapaz É o trato E o barro colou Que doenta, rapaz Que usando E o barro colou E o barro colou Que doenta, rapaz E o barro colou Vem vem, vem E o barro colou Que dor é essa, você tá se requebrando Que dor é essa, você tá se requebrando Sai da frente, sai da frente, é o traço que tá passando Que dor é essa, rapaz, é o traço Que dor é essa, rapaz, é o traço Meu barro colô, meu barro colô Meu barro colô, seu barro colô Meu barro colô, seu barro colô Sai da frente, sai da frente, é o traço que tá passando Você tem a torre aqui Ronaldo, do Vitor e Gepeldo A pegada do trator, a galera não aguenta A pegada do trator, a galera grita Eta, 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 eta O trator grita porreta, eita, eita O trator grita porreta, eita, eita, eita Batuque de marcação, vim chegando São João Rolando a maiorezinha, vamos descer nessa animação Batuque de marcação, vim chegando São João Tá rolando a maiorezinha, vamos descer nessa animação A pegada do trator, a galera não aguenta A pegada do trator, a galera grita Eta, 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 eita, eita O trator grita porreta, eita, eita, eita O trator grita porreta, eita, eita, eita Batuque de marcação, vim chegando São João Tá rolando a maiorezinha, vamos descer nessa animação Batuque de marcação, vim chegando São João Tá rolando a maiorezinha, vamos descer nessa animação A pegada do trator, a galera não aguenta A pegada do trator, a galera grita Eta, eta, eita, eita O trator grita porreta, eita, eita, eita O trator grita porreta, eita, 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 eita Olha, olha o balaio Joga o balaio Joga o balaio pra Joga, 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 joga o balaio Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 jog Tchau.